Sabe aquela mensagem que a gente manda pra pessoa e a pessoa não responde? Hoje eu vou te ensinar como você deve mandar uma mensagem pro homem e ser respondida de imediato ou obter uma resposta dessa mensagem Eu sou Neomau Kerk, especialista em relacionamento e conquista Se você é novata, seja bem-vinda, aproveita, se inscreva e faça parte da minha família Gente, é chato, né? Você envia uma mensagem e às vezes, ainda mais quantas vezes você tá querendo ter uma resposta sobre aquele assunto Ou você quer saber se aquela pessoa está na mesma sintonia que você E você manda uma mensagem e nada daquela pessoa te responder Eu sei bem o que você está passando, é uma situação indelicada, não é nada agradável Mas tudo na vida tem um jeito menos pra morte, né? Mas de qualquer forma, a gente tá aqui vivas e lutando pelo que a gente quer, pelo objetivo Então o teu objetivo hoje é o quê? Mandar uma mensagem pro teu ficante, pra alguém que você tá afim Pra alguém que você tem interesse maior pro teu lado, digamos assim, sentimental, né? Então assim, quando você vai mandar uma mensagem pro homem, pelo amor de Deus Uma coisa assim que faz com que você... A pessoa vai perdendo, às vezes no início ela até te responde Mas depois ela vai ficando fria e se distanciando de você É aquela mulher que sabe o tempo inteiro, fica mandando Oi, bom dia, boa noite Eu mesma, por exemplo, quando eu recebo mensagem de pessoas conhecidas da minha família Que não tem assunto pra conversar e fica oi, não sei o quê Eu só respondo com oi, bom dia e ali se encerra o assunto e depois oi, boa noite Mas quando você tem uma inteligência pra enviar uma mensagem pras pessoas A gente começa a conversar mais com aquela pessoa, começa a esticar mais a conversa E sai desse oi, bom dia, boa noite Então o que você precisa fazer? Pra que a pessoa te responda, a primeira coisa é saiba ter um diálogo Saiba encontrar uma mensagem que vai fazer despertar o interesse daquela pessoa Nunca faça perguntas pra alguém com respostas fechadas Você sabe que ela vai dizer sim ou não e ali vai se encerrar o assunto Você pode perguntar, é pedir exemplos de algum lugar que essa pessoa já foi Você pode fazer perguntas, então deixa sempre perguntas abertas Digamos assim, oi, eu percebi que você gosta muito de rock, alguma coisa assim E eu também comecei a gostar, você poderia me indicar outros cantores e não sei o quê Sabe? Então entra nesses assuntos que façam que a outra pessoa tenha interesse também E começa a conversar com você E para dessa coisa de ficar sempre mandando Oi, bom dia, como é que você sabe? Oi, bom dia, como é que você tá? Primeiramente, se a pessoa não tiver uma intimidade com você Se você faz esse tipo de pergunta, o que é que ela vai responder? Eu sou bem Inclusive, até quando a gente tem intimidade com a pessoa E faz essa pergunta, a gente responde Não, eu tô bem, tá tudo tranquilo, não sei o quê, sabe? Então, sai dessas mesmissas Eu sempre falo, para de ser igual a todas Seja única, seja diferente Use sua criatividade Que eu sei que tem bastante assuntos dentro de você Que você possa utilizar a seu favor para conversar com essa pessoa E não ter sua mensagem ignorada E um assunto também Um assunto não, né? Um outro aspecto que faz com que você seja ignorada É você ser persistente Sabe? Às vezes a pessoa... Tu pergunta alguma coisa E você fica ali tentando questionar O porquê que ela não te respondeu Nossa, mas você tava online e não me respondeu Quando você faz isso Você descarta todas as possibilidades Dessa pessoa querer conversar com você Porque ela já te achou uma pessoa chata Então, se você acha que Porque ele tava online e não te respondeu Deixa esse assunto só pra você Deixa ele lá viver a vida dele Não faça essas cobranças Porque assim faz com que a pessoa Quando vê uma mensagem Nossa, de novo essa chata me mandando mensagem E não seja insistente Não fica ali o tempo inteiro enviando E aí, tá tudo bem? Já almoçou? Já comeu? Já não sei o quê? Para! Conversa é menos com a pessoa Eu sempre entendo de estar Que menos é mais E isso se inclui também nas ligações Isso se inclui também nas conversas no dia a dia Porque se você fala demais com a pessoa A pessoa perde o encanto e interesse por você Mas quando você é uma pessoa Que tem tua vida própria Não fica ali em função deste homem Procura ele de vez em quando Você acha que ele não vai parar o tempo dele Pra te responder Porque ele sabe que você é uma pessoa Que não tá ali o tempo inteiro no celular E viver em função de redes sociais A não ser que seu trabalho seja Ficar ali em função de redes sociais Mas, gurias Eu tenho certeza que se vocês fizerem Dessa maneira correta Não ficar enchendo o cara de mensagens bobas O dia inteiro Não ser persistente E ter uma comunicação bacana Na hora de mandar uma mensagem pra ele Este homem vai te responder Sim, senhora, tá? Também tenho certeza que vocês gostaram deste meu vídeo E até o próximo vídeo, gurias Amor e paz Bem pequenininho